velho, eu vou me arrepender um pouco de fazer isso, mas enfim, né, eu não ligo, pelo menos não agora. Gelo do caralho, e aí, abacaxi, cacete, chefe, como é que se brigar pelo Gelo, hein, chefe, acabei de abrir stream, caralho, também tá um susto, velho, tá uma porra, Pior que eu acho que tem, tem os sonhos do Nate, não tem? Tem, tá fé de pegar o, os Norte Doss, mano, caralho, maluco, como, velho, 0,2 segundos de stream aberto, o maluco já aparece aqui, tá, porra, tá, tá como, velho, Ai, velho, bom, não sei se vocês sabem a, não sabem a história, abacaxi, mas essa board, ela meio que não, não gosta muito de categoria que, categoria extension, miscelânea, assim, ela não gosta, esse pessoal não gosta muito, eu tô fazendo isso aqui só pra rir mesmo, velho, só pra falar, ah, eu fiz, teclado, teclado, mouse, monitor, foi de vasco, é, os, alguns switches do meu teclado, porque o meu teclado é mecânico, eu posso trocar, então, é os switches, por isso que eu botei switch, teclado, não pra trocar o teclado todo, o mouse, o scroll, tá horrível, se eu fizer assim, ó, ele vai vir pra cima, eu tô apertando só pra baixo, Agora ele funciona, né, tá subindo de vez em quando, tá vendo, eu tô apertando só pra, tô puxando só pra baixo E o monitor é porque Preciso de um monitor no caso de Um é emprestado Entendeu? E também esses aqui são bem antigos Basicamente isso Eu não sei exatamente como é que funciona esse, essa barra aí, mas Eu espero que, sei lá, enfim Isso aqui aí, então, show, show, show Se sacou, tá valendo Bom, vamos lá, né Cara, isso aqui, isso aqui vai ser horrorível Calma aí Foi muito mais rápido do que eu pensei, calma aí Decidi se vai participar da maratona, Lucas Eu tô pensando em mandar o MGR aí, abacaxi Tô pensando em mandar o MGR Já que isso aqui vai ser basicamente piada Aqui Então, né, velho Assim, faz um tempo que eu não encosto no MGR mais por causa do dedo, mas no geral, assim... Vamos, seguia-me, Crash! Estou perto e faça o que eu faço! Quase que eu morri! É fácil! Muito fácil! É fácil! Muito fácil! É verdade! Blondes tem mais divertido! E aí, velho! Grande! É difícil, é o transporte mais fácil! Ah! É difícil! Cara, eu ouvi falar que... Tipo, o boss é mais fácil porque é só você dar parry que os malucos derretem. Eu estou bem! Isso que eu ouvi falar, né, no caso... O spice brilhou a minha falta! Ei, ei, ei! Ei, você! Eu estou fazendo isso por 10 anos! De volta e avançando! De volta e avançando! De volta e avançando! Eu estou com medo! Bem, eu não vou fazer isso não mais! Beleza, irmão. Não acredito que eu não fez isso. Ok. É a primeira vez que isso me acontece. Nesta indústria digital. Eu estou bem! Espera então. Os picos brilharam minha falta. Me fala como é que está o som, velho. Só para constar. Que eu mudei de cena. Esse jogo é bom. Puta que eu parei. Ei, ei, ei! Sim, você! Eu estou fazendo isso por 10 anos! De volta e avançando! De volta e avançando! E eu estou cansado disso! Bem, eu não vou fazer isso não mais! Esperar um pouco! Agora eu não vou morrer, né? Agora eu não vou morrer só por causa... Só por causa, né? Só por causa, né? Há três anos eu estive em uma armadeira de pés-a-taque, e eu esqueci de você. E assim eu organizo um pequeno reunião, como uma festa de bairro, além do exato. E olhe, todos os seus amigos estão aqui. Você é tão popular, vamos começar a dar os presentes. E esse é o que não tudo é? Tive-a-tive, de-a-tive, 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 de-a-tive. Isso é de Tybee, isso é de Dingo Dile. Ripperoo, você não deveria ter Pense pra poutar Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Puta que o pariu Você tem que me ajudar a caixar, eu estou esperando por eles, eles querem destruir o mundo Essa é a nossa casa para nós, me desculpem, te ensinam e me instalar meu cérebro Como eu engengo a vida simples da população de tribos As coisas estão em harmonia com a Mãe Nature, o cujo nobre O HUMBLE BUMBOBIN Foi automático, como eu falei. Mas não fez nem sentido. Entra... Uh! Mas tava tudo programado. É uma merda minha porra, aí é foda. Tem despegado, claro. Ah, tem esse debuff aí de ficar desempregado. Supostamente eu tô trabalhando agora, que é que... ... 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 eu não vou pular que eu vou morrer, sabia. Conhece Ryuruki né? Também conheço. Da época que ele... se eu pular agora eu vou morrer, sabia. Eu vou esperar de novo. Enfim, na próxima vez eu tento. O que a armadilha tava pressionada ali? Partear o podcast? Que podcast é esse, velho? De nome eu desconheço. Tchau, tchau. Eu passei com um bananei, aí ele não me remete a nada, se eu desculpa, eu não sei. Beleza, irmão. Um maionese ou um gênio, velho? Obrigado pelo gênio, maio. Obrigado pelo gênio, chefe. Fala o nome, geck, suor. Puta que pariu. Qual é, mano? O maluco sumiu, foda-se. Acho que era por isso que eu não ia fazer isso. Daqui a pouco vai ter um tronco, no final vai ter um buraco, aí vai ter... Que coisa, né, velho? Tem que fazer sinal de fumaça. Tem que mandar xerox antes de começar uma run, né, velho? Toda vez que fizer reset tem que plantar duas bananeiras. Depois beber água. Oh, Crash. O mercado de agricultores está amanhã, e meus árbitros não crescerão. Minha orchade está enredada com gregos. Se você enreda minha terra com esses piscos, eu vou dar-lhe esse poder, Cristian? Ai, velho... Puta merda. Tristeza. Vai dar pra pegar mais um, e depois for, desacadar ali. Imagina levar... Opa. Levar o speedrun a sério, querendo. O speedrun.com, no caso, né. Levar o speedrun a sério é... Vamos lá. Vamos lá. Pode até não ter engordado, mas com essa condensência você está grosso. Eu não sei se eu estou com sono. Eu não sei se... Estou muito informado para o meu brain, velho. Eu não sei se eu estou com o meu brain... Você pode me mostrar. Eu não sei se eu estou com você, eu não sei se eu estou com seu corpo. Eu não sei se eu estou com você. Essa categoria não vai existir porque eu não acho divertida E porque a All Stage já funciona desse jeito Então você não pode fazer nada que eu sou nisso Até porque eu que mando A mais ou menos, se você não gosta de combinar a silla, você não tem o que? Que diabo é esse, você tá falando do boss? Você tá falando do boss é um top ten god. Sabe, geralmente quando são três cabeças esculpidas na madeira, então... É tipo isso aí. Só que isso aí é pedra. Dá sua imitação de uns moderadores de uma certa board aí. Não pode remedar os outros, é feio! Porra, é devido a água. Como eu queria que isso fosse verdade. Tem uma polêmica aí de um modo, fiz uma afirmação que eu não sei se é verdade, mas provar que não é... Dá muito trabalho, tem como provar que é. Não tá escondido não, pode ficar tranquilo. Três inclusive, não foi só um não. Antes fosse só um. Mas esse é de outra história, outro lance. O pior é que não é. Follow me, I know another way. O que é esse switch teclado? Eu tenho um teclado mecânico que é switches, né? São tipo as teclas em si separadas do teclado, tá ligado? Não é tudo junto, igual um de membrana, por exemplo. Eu vou pachar ou não. Pacharam, né? Pacharam, não é? Poxa, velho. O pior é que eu sei que eu não sei se é que eu deixo ou não, velho. Fico bem sincero. Eu diria que não. Beleza, velho. O maluco se devia ter foi por chão, foda-se. 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 . . . Ah O urno Eu Bayton Morra A destruição Não morre Eu padro Não morre Mas pode sair Mas pode Ser Então eu vou me abrir com esperança e... FISH? Ele corta esse behavior total O maluco mandou o cheque, né, velho O maluco paga os outros com cheque, foda-se Nossa, agora tá muito alto no meu ouvido Vá pra porra, velho Agora diminui um pouquinho Vou mandar outro pra vocês, nossa, porra, velho A outra lá, mas esse dia fica mais agradável Vou, velho Já já eu faço isso, então E agora? O gank do cachorro? Pior que não é gank não, é só que deixaram a porta aberta Senão vocês estariam escutando isso muito abafado Eu não acredito que eu fiz isso Ele vai morrer, né Filha da puta Eu odeio essa merda, velho Você não pode fazer nada Porque o bagulho tem cheio de neve, foda-se E os neve nem roda junto com a roda, foda-se O bagulho fica no ar Estástico Bom que é time save pra next run, né, velho Estou achando o jogo bem criativo Vem, velho, esse jogo é muito... Pô, velho Ainda mais que esse jogo for ruchado Vem, vem, vem Vem, vem Mighty Uka Uka Mighty Uka Uka Quem me derrubou do meu I.C. 2? Meu, meu Me derrubou, Crash e Cortex? Eu não sei se é você ou você matou Tá aí o nome do Split Tá aí o nome do Split Ta-da-ta o que porra foi essa velho eu tenho uns bagulho que nunca aconteceu comigo na minha vida está acontecendo agora o que o uca uca simplesmente deslizar de um lado pro outro porque sim por que eu to pegando caixa velho corre speedrun velho você ta no caminho beleza mas se não ta esquece as horas atitude curiosidade a música é a capela caso não tenha percebido e aí e aí e aí e aí o que a velho acertou cortex ainda essa filha da puta e aí e aí e aí aí tem frente ele faz esse jogo vai daí e aí 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 Eu sou como um pai para você. Eu te criou, te ensinou, tentou destruir você, é o que você diz, com meu inteligente poder, e sua estupidez vacuosa serão inaltecável! Vácula, estupidez! Aqui! Simplesmente não corta, isso aí! Este é o Psicotron, o caminho para as dimensões infinitas, além do nosso universo, em algum lugar entre as dimensões 9 e 11, está a misteriosa dimensão 10, e lá nós temos que ir, para enfrentar os inimigos Coisas, teus irmãos, teus irmãos e resta o natural order das coisas, com você em cima! Nós precisamos 6 poder de cristais para fazer a leap, e nós temos... 4! Vamos ver... Isso não é suficiente! Tudo é menos! Tudo é menos! Come along! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau So cool Socorro, velho Esse contra ele é muito difícil Morri Ai, ai Ai, ai Que difícil controlar isso Aí, tá foda, velho Puta que pariu Ae, é difícil, né Get them off of me Shoot 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 Ae, é difícil, né Ae, é difícil É óbvio que eu ia fazer isso É óbvio Não pode fazer o bagulho sem morrer, né Não pode fazer o bagulho sem morrer, né Solta essa bosta de boost, velho Não pode fazer o bagulho sem morrer, né Não, 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 nath Não era exatamente o final, né? Foi misclick, que é aqui. Agora acabou. Coitado do Jingle, velho. Velho, eu tinha tudo de curiosidade. Eu achava que o Jingle era mulher quando era criança, só pra constar. Pum, pap, 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 pap. o 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 que jogo horroroso o 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 é isto o 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 se vai demorar o 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 tem mais coisa aqui para diminuir o 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 não foi de propósito velho o 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 acabou assim velho os dois começaram quase ao mesmo tempo, vê se pode o 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